Falta ao vivo com o nosso esporte espetacular, nessa semana o Ministério Público de Goiás deflagrou a segunda fase da operação Penalidade Máxima, que investiga manipulações em jogos de futebol. Com o avanço das investigações, o MP identificou seis jogos da Série A do Brasileirão do ano passado sob suspeita de manipulação. A investigação faz parte da segunda parte da operação Penalidade Máxima, que apura o aliciamento de atletas por apostadores. Um dos casos envolve Paulo Miranda, atualmente no Náutico, mas diz respeito à temporada passada, quando o zagueiro defendia o Juventude. O jogador confirmou ao clube que a polícia esteve na casa dele para cumprir mandados de busca e apreensão. Ele vai prestar depoimento amanhã. Achei por bem e como acordo com ele, dele se dedicar juntamente com o advogado dele, que é do sul do país, para essa conversa. Por esse motivo, ele foi momentaneamente liberado do treino e ficou acertado na segunda-feira eu sentar com ele aqui no clube para entender tudo o que está acontecendo e a partir daí a gente dá os encaminhamentos, né, o que acontecerá. Paulo Miranda será ouvido por promotores do Ministério Público de Goiás, que deram início às investigações no fim do ano passado. O ponto de partida foi um jogo entre Vila Nova, de Goiás, e Esporte Recife, pela última rodada do Brasileirão da Série B. O esporte espetacular trouxe informações exclusivas na época, mostrando como o grupo criminoso fazia apostas e oferecia dinheiro para que jogadores cometessem faltas, pênaltis, levassem cartões, cedessem escanteios ao adversário ou até mesmo atuassem para a derrota da própria equipe. Os valores variavam entre 50 mil e 150 mil reais, que foi o total oferecido ao volante Romário, do Vila Nova, para cometer um pênalti. Como ele não foi relacionado para o jogo, tentou convencer colegas de time a participarem do esquema, mas não conseguiu. Romário sofreu ameaças e a história chegou ao conhecimento da diretoria do clube goiano, que acionou a polícia. Arrumar um jogador para fazer a parada amanhã é a última rodada, ninguém tem nada a perder, certo? Arruma o cara para fazer, até você mesmo se fortalece, você ganha uma comissão ainda. Na época, oito jogadores de diferentes clubes foram indiciados e viraram réus. Como um desdobramento das investigações iniciais, essa fase da operação se estende por seis estados. Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. E pela primeira vez, partidas da Série A do Campeonato Brasileiro aparecem na lista de atividades suspeitas. São pelo menos seis jogos da primeira divisão. Pela 26ª rodada, Palmeiras 2, Juventude 1. Um jogador do Juventude teria sido procurado pelos criminosos com a proposta de levar um cartão amarelo. Pela 36ª rodada, Santos 1, Havaí 1. Um jogador do Santos teria que levar um amarelo. Bragantino 1, América Mineiro 4. Amarelo para um jogador do Bragantino. Goiás 1, Juventude 0. Cartões amarelos para dois atletas do Juventude. Neste dia, Paulo Miranda foi advertido com cartão amarelo. Cuiabá 1, Palmeiras 1. Amarelo para um jogador do Cuiabá. Na 37ª rodada, Botafogo 3, Santos 0. A aposta seria na expulsão de alguém do Santos. Neste jogo, o zagueiro Eduardo Bauerman recebeu o cartão vermelho depois do apito final. Na súmula, o árbitro Braulio da Silva Machado relatou ter sido ofendido por Bauerman. Cinco partidas de estaduais deste ano também são investigadas. Goiás e Goiânia pelo Campeonato Goiano, Caxias e São Luís e Esportivo e Novo Hamburgo pelo Gaúcho, Luverdense e Operário pelo Campeonato Mato Grossense, Guarani e Portuguesa pelo Paulista. Até o momento, nove atletas foram alvo de mandados de busca e apreensão. A Globo conseguiu identificar sete. Além de Bauerman e Paulo Miranda já citados, também são investigados Moraes, ex-juventude. E hoje no Atlético Goianiense, Gabriel Tota, outro que atuava no Juventude, agora está no Ipiranga de Erechim, Lomônaco do Bragantino, Igor Cariuz, ex-Cuiabá, hoje no esporte e Vitor Ramos, que disputou o Paulistão 2023 pela Portuguesa e foi devolvido a Chapecoense. O que não necessariamente quer dizer aos senhores e senhoras que o atleta de fato tenha cometido ou tenha praticado a punição para a qual ele foi oferecido o valor financeiro para tanto. Nós temos vartas provas de atletas procurados e que prontamente negaram qualquer tipo de negociação, de conversa, já cortavam a conversa na raiz. Na ação policial dessa semana, três pessoas foram presas, todos aliciadores ou intermediários. Armamento também foi apreendido na casa dos suspeitos. Segundo o MP de Goiás, até o momento só foram encontrados indícios de participação no esquema entre atletas e integrantes da quadrilha que tentavam oferecer vantagens a eles. Atletas são vítimas, árbitros são vítimas, clubes são vítimas, federações, CBF e até, por incrível que pareça, a casa já possa, porque tem prejuízo eventualmente. O Ministério Público segue reunindo e analisando o material apreendido. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção em âmbito esportivo. As provas serão compartilhadas com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Não há prazo para a conclusão das investigações. Em nota, o Santos disse que tomou conhecimento pelo próprio atleta de que Eduardo Bauerman é um dos investigados. Segundo o clube, Bauerman explicou a tentativa de aliciamento e negou prontamente a proposta dos aliciadores. Nas redes sociais, Eduardo Bauerman negou qualquer envolvimento com apostas ou esquema de manipulação. Já a defesa de Moraes Júnior disse que os cartões e os lances envolvendo o jogador são considerados corriqueiros dentro do futebol. O atual clube de Moraes, o Atlético Goianiense, afirmou que vai preservar o jogador até a conclusão das investigações. O Juventude reforçou seu inteiro compromisso em colaborar com as autoridades. A portuguesa disse que apoia as investigações e o Cuiabá não se manifestou até o momento. Já a Chapecoense, o Bragantino, o Esporte e o Ipiranga de Orestim, clube que tem atletas sob investigação, disseram que não compactuam com qualquer tentativa de manipulação de jogos. Nós procuramos os clubes e os representantes dos jogadores Paulo Miranda, Vitor Ramos, Kevin Lomonaco, Igor Cairuz e Gabriel Tota, mas eles não vão se pronunciar por enquanto.